Bem-vindo ao canal Tudo Sobre Futebol, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Enquanto os principais campeonatos do Brasil estão parados, a temporada do futebol europeu segue a todo vapor. Na Espanha, a Copa del Rey, a maior eliminatória do país, teve mais uma rodada crucial, desta vez nas oitavas de final. O Real Madrid derrotou o Welsh por 2 a 1 apesar de Vinícius Júnior não ter feito nenhum gol, ele foi premiado como o melhor jogador em campo como resultado de um trabalho em equipe crucial. Vinícius recebeu nota 8,2 na página da Sofascore, segundo estatísticas. Mesmo Isco, 7,0, e Eden Hazard, 7,2, artilheiros do Merengue, receberam pontuações inferiores às do brasileiro. Vinícius Júnior acrescentou dois chutes corretos à sua lista, além de um fora, e três passes decisivos. Houve também nove dribles bem-sucedidos e um total de 100 toques na bola, com 46 passes corretos, 73% de sucesso, e dois lançamentos corretos, sem falhas no solo. Vale destacar que está é a melhor temporada de Vinícius desde que chegou ao Real Madrid. Tem 15 gols e 7 assistências em 29 jogos, o que faz dele o segundo melhor marcador da equipe, só Karen Benzema, com 24 golos, está à frente do jovem rubro-negro. A melhora é ainda mais perceptível em relação à temporada anterior, quando Vinícius atuou em 49 jogos, marcando 6 gols e garantindo 4 assistências. Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal. Até mais.